Opa! Acho que já estamos ao vivo. Boa tarde, galera. Boa tarde a todos aí. Comenta, sei que tem um time lag aí, demora um pouquinho pra vocês começarem a ouvir a gente, mas quando vocês começarem a ouvir, por favor, comentem aí se o nosso áudio tá legal, se dá pra ouvir tranquilo, tá? Então, bem-vindos aí à nossa live quinzenal do livro sobre a origem das espécies. E hoje a gente vai falar sobre o capítulo 13, que tem o título, esse título aí que tá na tela, né? Afinidades mútuas dos seres orgânicos, morfologia, embriologia e órgãos rudimentares. Lógico que esse é o título, depende da sua edição, o título pode ser um pouquinho diferente. E também, como eu tenho comentado nas últimas lives, a numeração pode estar diferente também. Nas últimas edições, pelo menos na minha, na sexta edição, esse seria o capítulo 14, né? Que tem, depois ele acrescentou um capítulo a mais, né? Lembrando que o Darwin em vida fez seis edições, né? Tá bom. Então, como a gente sempre começa, a gente vai lembrar aí do projeto de extensão, né? Deixa eu colocar aqui o link do projeto de extensão na tela. E aí, lembrando que vocês podem se inscrever nesse link pelo projeto e podem se inscrever no capítulo, né? No capítulo específico que você tem que estar discutindo cada quinzena. E aí você pode ganhar, mesmo sem não ter ouvido os outros, você pode ganhar certificado do capítulo que a gente está discutindo aqui, tá? E os outros, lógico, estão lembrando que os outros lives já estão todos disponíveis. A gente, no começo, pensou em editar tudo, mas existiu. E os áudios brutos estão lá no canal do YouTube da Cofrag. É disponível para todo mundo. Mas quem quiser as discussões um pouco mais editadas, um pouco menos brutas, a gente está publicando os episódios também no nosso podcast que chama Ecoevolução, que está aí na tela. E nesse mês saiu o terceiro episódio. Nós estamos, lembrando que nós estamos no décimo terceiro aqui. E no podcast vai sair mais devagar, porque a gente está, mês sim, mês não, né? Publicando, porque tem outros episódios sobre outros assuntos, tá? Então, beleza. Então, vamos voltando aqui. Flávio, só lembrar que a gente sempre quiserem lembrar se está todo mundo gravando, de nós quatro. A gente esqueceu de perguntar, né? Ah, é? Eu não estou gravando. E avisar o pessoal que vai só dando um boa tarde lá no chat, um ok, porque depois eu efetivo as inscrições no CAEX de quem se inscreveu. E se teve alguém que não olhou lá na sua página do CAEX e não achou a efetivação em algum episódio anterior, que a pessoa participou ao vivo, me manda um e-mail, eu vou colocar meu e-mail lá no chat, que aí eu dou uma corrigida. Principalmente, não sei se eles vão estar conosco agora, mas a Cristina e o Lucas, por exemplo, são ex-alunos aí da Érica, que participaram de algumas lives. Eu vi que eles se inscreveram hoje no projeto como um todo, né? Então, eu até queria saber quais lives eles participaram para depois poder efetivar as inscrições. Legal. Bom, então eu vou fazer antes da discussão, como é de praxe, eu vou dar um resuminho do que fala o capítulo, né? Depois a gente começa uma discussão um pouco mais aprofundada, tá? Bom, o que ele vai falar? Bom, primeiro esse capítulo, se não é o maior, é um dos maiores capítulos. Acho que tem quase 50 páginas, pelo menos na minha edição aqui, só nesse capítulo, né? Então, o que ele vai falar? O Darwin vai falar nesse capítulo que vai falar um pouco sobre, contra a teoria, não, a argumentação dos teólogos, né? Que falam que as espécies foram criadas, as espécies foram criadas individualmente, elas eram perfeitas, né? Cada um foi criado no lugar certinho, tá? Então, ele vai falar, vai falar que, vai mostrar argumentos contra isso, tá? Que a seleção natural, né? Ela vai criar as espécies, elas não criam, a seleção natural também não vai criar espécies perfeitas, as espécies não são perfeitas, então ele tenta voltar aquela argumentação lá do começo do livro que as espécies não são perfeitas, né? E, então, ele lembra que cada espécie, cada nova espécie vai se tornando cada vez mais complexa por causa da adaptação ao meio ambiente, ou seja, espécies mais com características que sejam mais vantajosas vão sendo selecionadas e elas, essas características vão sendo passadas para as próximas gerações, que chama-se adaptabilidade, né? Do ambiente. E aí vai, as espécies vão sendo cada vez mais, entre aspas, perfeitas, né? Vistas hoje, né? Que o pessoal considera, pô, esse órgão aí é muito perfeito, então isso foi construído, foi criado pelo um criador, né? Então, muito perfeito não. Ele está vendo, mostrando que teve os celos anteriores, né? O caminho até chegar naquele órgão que tem um bom funcionamento, né? E a seleção natural que vai criar, ou vai explicar através da seleção natural, criação dessas perfeições, muitas aspas aí, e as imperfeições do mundo natural, que são as variações, né? E uma das coisas que ele usa para fazer essa argumentação é a existência de órgãos rudimentares, que ele vai explicar e depois a gente vai discutir durante a live, né? Então, ele vai expor a inconsistência de toda a argumentação desses teólogos naturais através desses órgãos rudimentares, né? E aí, também, o legal desse capítulo é que traz uma polêmica, né? Por que polêmica? Primeiro, porque ele coloca, na verdade, a mãe no meio. A mãe de quem? A mãe de todo mundo. Ele vai colocar os humanos, né? Ele vai colocar o humano no meio de um negócio aí, rapaz, ou pega pra capar por causa do humano. Por isso, ele põe de duas formas, né? Primeiro, mais amena, assim, mas mesmo assim, controversa, quando ele vai comparar os ossos, né? Da mão humana com os outros animais, dizendo que a estrutura da mão humana é homóloga à de outros animais, né? A gente vai falar também. E a segunda, mais complicada, é que ele não diz com todas as letras, assim, né? Mas ele vai fazendo uma... Ele faz uma, vamos dizer assim, ele implica, né? Faz uma implicação que as raças de seres humanos, todas as raças, diferentes raças, são aparentadas, né? Então, são... Evaloriam uma das outras. Porque, na época, se acreditava que tinha uma hierarquia evolutiva, alguns humanos progrediram evolutivamente mais do que outros, né? Ele vai falar de um povo da África, um grupo lá da África, que se chama Otentotes, né? Que foi descoberto lá no século XVII, que eram grupos negros, que achava-se que eles eram os ancestrais dos negros atuais, né? Então, imagina, se hoje já tem um racismo, né? Imagina, na época lá do final do século XIX, que tinha vários, como chamam, vários argumentos, ele tentava vários argumentos para manter a, como chamam, a escravidão, né? Para você manter a escravidão. E aí tinha uma das coisas que eles argumentavam é que a raça negra é menos progredida, evolutivamente, então, pode-se escravizar isso tudo, né? Não que depois, mesmo depois de Darwin, não tenham continuado, tentado argumentar contra isso, mas ele coloca isso nesse capítulo e isso dá uma polêmica danada, gerou caricatura em jornal, né? Porque o quê? Os urbanos vieram do macaco, né? Tem várias outras coisas assim, né? Então a gente vai... Vamos, para todo mundo falar aqui, vamos começar a discussão, né? Então era só para botar todo mundo na mesma página, quem não conseguiu ler tudo, né? Só para ter essa primeira levada, né? Quer começar aí, Vinícius? Pode ser, para variar. Para variar? Vamos lá. Eu gostei para caramba desse capítulo, ele retoma várias coisas, na verdade, de outros capítulos, uma retomada geral, sim. Eu já estava até com saudade, ele fala do pombo cambalhota, de novo, entre as evidências que ele puxa agora, como o Flávio falou, ele fala dos órgãos rudimentares, como se fossem tanto órgãos vestigiais, órgãos que sobraram, assim, como se fosse um vestígio de algo mais desenvolvido, ou que não chega a se desenvolver totalmente, e dá uns exemplos bem interessantes. Um, por exemplo, é o da dentição, tanto em filhotes de baleias sem dentes, baleias que, em vez de dentes, têm uma estrutura que se chama barbatana, que parece um pente de queratina, aquilo substitui a dentição nas baleias sem dentes, mas os embriões dessas baleias chegam a se formar dentes durante o desenvolvimento embrionário, depois regride, e no lugar aparece essa estrutura parecida com um pente, bem diferente dos dentes verdadeiros, mas durante o desenvolvimento embrionário chega a ter dentes, ou mesmo nos embriões de vaca, do boi da vaca, o bezerrinho durante o desenvolvimento embrionário também forma dentes, mas não chega a esterilizar, a sair da gengiva, como se fosse uma eterna forma dormente. Então tem algumas coisas, tanto nesses órgãos rudimentares, quanto da embriologia, ele vai falar bastante, também, mas o que ele, uma coisa que eu achei legal, que tem um pouco a ver com isso que o Flávio falou, ele puxa evidências também de estudos de linguística, então de línguas faladas, é a primeira vez que eu, pelo menos que eu vi isso, lógico que deve ter tido alguns outros textos sobre isso, mas é a primeira vez que eu vejo alguém recorrendo a essa evidência, e é uma evidência forte para você mostrar relações entre as linhagens humanas, então isso é bem legal, isso é muito usado hoje em dia como uma das evidências, dá para se estudar a evolução das línguas, assim como se estuda a evolução das linhagens, inclusive usando ferramentas de sistemática filogenética, isso é muito interessante, e ele puxando isso, pelo menos a primeira vez que eu vi, mas deve ter tido já algumas evidências nesse sentido, talvez anteriores, mas que eu não tenha conhecimento, mas o que eu mais gostei é do começo, quando ele retoma de novo aquela figurinha do próprio livro, do diagrama, uma espécie de uma filogenia, e ele recorda e reforça de novo a interpretação dessa evolução, das tais variedades e tal, e aí como isso é fascinante e tenta, dessa vez, a ênfase dele é mais no sentido da genealogia, das relações de proximidade, de parentesco entre essas linhagens ou linhagens mais distantes, então como interpretar isso naquela figurinha, e isso é muito legal, é uma aula de cladograma, de sistemática, do século XIX, e é bonito de ver, hoje em dia a gente tem um monte de outras ferramentas, de interpretação, de outros conceitos, de outras técnicas de análise e tal, mas a essência, a base está ali, de um jeito bem elegante, então isso eu achei legal de ver. e ele de certa forma retoma, de certa forma, ele retoma a ideia daquela seleção artificial, e usa ela de exemplo de novo, mas agora também com base para explicar essa genealogia, essas relações entre as variedades ou formas, mostrando de novo, se a gente consegue recuperar isso nas espécies que nós criamos ali, nas espécies domésticas, as variedades todas domesticadas, que fomos nós que difundimos, que espalhamos e selecionamos e fomos dando a cara que elas têm hoje, de certa forma, a gente consegue recuperar um pouco dessa história porque são criações humanas, então a gente tem isso mais ou menos documentado, e aí ele faz essa analogia com a seleção natural, foi a mesma coisa, só que sem a intervenção, sem a mão humana ali, uma coisa ocorrendo naturalmente, só que a gente tem um pouco mais de dificuldade de reconstruir essa genealogia, porque a gente não tem essas informações todas que a gente tem da seleção artificial, porque fomos nós que criamos, então a gente sabe, ah, cruzei essa com aquela, tive esse híbrido aqui, fiz assim com o pombo, com as várias raças de pombo lá que ele forma a falar, ou as várias raças de cães, ou de gado doméstico, ou de plantas cultivadas, etc. E a mesma coisa aconteceu na natureza, só que a gente tem um pouco mais de falhas de registro, por isso que às vezes a gente tem dificuldade de encontrar um intermediário, uma ligação, às vezes as formas parecem meio discrepantes, meio distantes, mas aí alguém pega e descobre lá um fóssil intermediário, alguma coisa que conecta uma forma com a outra, você faz uma descoberta embriológica lá, que olha, os adultos são bem diferentes, mas você vai ver a forma larval aí bem, é muito parecida, e aí ele vai apontando várias dessas similaridades e evidências, então é um capítulo bem elegante, ele é denso, ele é extenso, como o Flávio comentou, mas cheio de evidências, diferentes, então ele puxa lá da embriologia, puxa a interpretação de filogenia, morfologia, e por aí vai. Deixa os outros falarem um pouco também. Sim, eu gostaria de completar o que o Vinícius falou, mostrar assim que ele teve todo o cuidado, então ele abordou vários aspectos de embriologia, morfologia, zoologia, dentro da zoologia, exemplos de vertebrados, invertebrados, em plantas, ele aborda várias, várias áreas da ciência, e ele tomou muito cuidado para retirar toda a explicação teológica dessas semelhanças ou dessa forma de classificação. Então ele cita, por exemplo, o argumento que Linneu colocou sobre que os gêneros formam as características, formam o gênero, e aí ele muda a interpretação, dando uma interpretação mais ligada à seleção natural e não à criação. Então em toda, em todas essas áreas da ciência, ele vai colocando, olha, isso daqui não há necessidade de uma interpretação teológica. Ah, isso aqui também não. Isso você pode também ter uma outra explicação. Então, aí eu fiquei pensando, nossa, mas como, como ele, ele é detalhista, né, então ele toma cuidado de entrar em detalhe no conhecimento de cada uma dessas áreas da ciência, e aí ele coloca um argumento de como a minha teoria, né, então ele coloca sempre como a minha teoria de seleção natural pode explicar esse, esse exemplo dessa forma e não como o da criação. Então ele, ele faz isso a todo momento que ele coloca esses exemplos. Então eu achei, assim, muito legal, e aí depois eu fiquei pensando, nossa, por que a gente, em biologia, a gente tem aquela, tem aquela frase que faz, ah, tudo deve ser visto sobre os olhos da evolução, sobre o olhar da seleção natural. Também, quem criou a seleção natural teve todo o cuidado já de deixar claro e pontuar aonde a seleção natural atua, como eu deveria interpretar cada um desses fatos, e eu, de mirada, assim, de mirada pelo conhecimento amplo que ele tinha da época, pela maneira com que ele, ele dominava todos esses assuntos, como, assim, não dominava, porque uma pessoa falou, ele, ele usou esse, várias vezes, esses argumentos de que ele leu em tal, se baseou em tal pessoa, tal pesquisador, mas muitas as vezes ele foi medir o cumprimento dos membros comparando galgos e bulldogs para ver se ao nascer eles tinham cumprimentos iguais ou diferentes, então, ele, muitas das vezes, ele mesmo fez os testes, ele mesmo coletou esses dados, então, eu achei fantástico, muito, muito legal. Ô, Érica, e, você não achou, eu achei, assim, bem fascinante, que há um monte de evidência e ele nem precisou recorrer à genética, né, porque não tinha o cumprimento, se tivesse conhecimento de DNA, de genética, o tamanho que não ia ser o capítulo, e quanto mais ele ia achar de evidência para falar, olha, todo mundo tem o mesmo código, o mesmo sistema base, e ele discorrendo sobre isso, fiquei imaginando, falei, nossa, aí ia dar um volume. Fazer isso no laboratório dele, na casa dele também, porque, gente, ele, imagina a esposa, mas o que você está me ensinando agora? Agora é pata do cavalo, depois era não sei o quê, ah, o comprimento da asa do povo, assim, tudo, tudo. É legal também que ele referencia muita gente, não é só os experimentos de TCC, de meia tigela, que igual o Rogério gosta de falar, em casa, ele mais usa as observações dele como uma anedota, como um caso, uma curiosidade, mas ele cita muita gente, como o Fulano falou, como o Ciclano falou, é uma citação diferente do que ele está acostumado hoje, de citação formal, citando o artigo específico, não sei o quê, não tem as referências bibliográficas atrás, mas ele cita muitos cientistas, cientistas e casos que os cientistas falam, é um pouco diferente, um pouco mais parecido com um livro de divulgação atual do que um artigo científico, apesar de, na época dele, esse jeito, o livro desse jeito, era um dos jeitos de escrever cientificamente também, então era um pouco diferente. Sobre isso, citar outros pesquisadores, até tinha uma dúvida, queria saber, o Rogério está lendo a primeira edição, não sei se a Érica também é nessa, se ele cita nessa já a primeira edição bastante o Fritz Miller, porque na edição que eu estou lendo, não cita, nessa edição que eu estou lendo, ele citou várias vezes, vários exemplos, e é legal a gente, talvez o pessoal não saiba, mas o Fritz Miller veio da Alemanha, Aquele jogador de futebol, né? É, se estabeleceu lá em Santa Catarina, e desenvolveu um monte de estudo com vários grupos, marinhos, plantas, orquídeas também, polinização, estudou um monte de coisa, mas muitos estudos com crustáceos, vários grupos de camarões, inclusive descrevendo todas as fases metamorfoseadas, as fases larvais todas, e aí várias evidências, várias vezes o Darwin, nessa sexta edição, ele recorre aos registros do Fritz Miller, que é legal, e os estudos dele foram todos aqui no Brasil, né? Então é uma referência que a gente esquece, assim, e foi um outro cara super importante, imagina você ser citado pelo Darwin, no livro, seja na última edição, tá bom demais, né? Não, não tem. Uma outra coisa que não tem na minha, não sei se eu comi bola, na verdade, quando você mencionou sobre a mão dos seres humanos e a comparação entre as raças humanas, tem sobre o dialeto, mas a outra parte que você mencionou, Flávia, eu não achei na minha sensação. Não, ele fala, ele fala da... Não tem... Não fala, Rosetta. Não, da mão, ele menciona rapidamente quando ele fala das homologias, mas o negócio que você falou, outro, assim, das raças humanas, no nosso não tem. A única coisa que ele fala, assim, que os otentotes talvez sejam negros, que é uma outra etnia, mas só isso, mas ele nem chega a falar, assim, eu estou fazendo uma análise que levantaria uma leve sobre... Isso ele vai fazer depois no livro sobre a evolução humana que ele escreve depois, logo depois do pombo, ele escreve uma coisa de pombo que você tem que escrever e depois sobre a coisa humana, mas já deu confusão com essas coisinhas pequenas como eu falei, ele não fala com todas as letras, mas ele dá implicações de que o humano está na roda também, ou seja, ele também tem um ancestral comum com os animais, e por isso aquele negócio do homem vindo macaco, o homem é um macaco, o homem é um macaco, tem aquelas caricaturas, não sei o quê, e aí também a implicação só por esse otentote de que seriam, não seriam, a raça, como chama, ancestral dos tegros, seria um ancestral comum, uma implicação mas bem subliminar, bem jitiqui, uma coisa assim bem... Eu não vi, não fui sensível a isso, não percebi. Uma coisa que eu gostei muito foi da parte da embriologia, eu tive isso no primeiro semestre da graduação, então já tinha esquecido de várias coisas, mas uma coisa que eu fiquei pensando, mas como várias das características, são características homólogas, como as fendas branquiais que existem em todos, os vertebrados, mas que surgem em determinado momento dentro do desenvolvimento embrionário do vertebrado, mas como ela se mantém se ela é algo aparentemente dentro desse desenvolvimento, você fala assim, mas por que todas essas várias estruturas homólogas, elas surgem no momento e depois desaparecem, ou não tem aparentemente função, quando você fala assim, as baleias, elas apresentam no desenvolvimento embrionário dentes, mas depois desaparecem, mas por que surge, né, por que tem, por que se mantém, e aí ele falou assim, alguma coisa de que a seleção natural não atuaria para eliminação dessas características naquele momento, então, assim como ele fala dos recém-nascidos, são muito similares, de cachorros, ele compara o galgo com o budógio, e nesse momento não haveria a seleção natural não estaria atuando nesse momento, logo que nasce, ou com as grandes divergências dos bicos não são tão claras dentro do logo que nasce, então os bicos são muito semelhantes, depois de adulto, na fase adulto, que é uma divergência porque o tipo de alimento consumido é diferente, mas nessa fase, no início, logo após o nascimento, eles são muito semelhantes, então, a seleção natural não estaria atuando para eliminação dessa característica, ou acentuar essas diferenças. E aí eu falei assim, nossa, eu nunca tinha pensado nesse aspecto. um pouquinho ele recorre ali à história da lei do uso e desuso, que é um pouquinho a crença dele lá desde a época do Lamarck, um pouco, mas ele mesmo fala disso ali no meio, não sei, do capítulo, quando chega mais para o final, ele fala assim que é uma coisa que tem que ser revista, mas que ele não tem elementos agora para se posicionar sobre isso. que é justamente essa codificação genética de cada espécie que vai determinando esse desenvolvimento embrionário, mostrando essas heranças comuns, de você ter uma estrutura que depois você não vai usar, ou que está lá na base do ancestral, lá atrás, no tempo, e aquilo picou simplesmente na história da linhagem, e aí o desenvolvimento embrionário recupera isso durante uma fase, depois continua o desenvolvimento de outra forma. Ele não dá esse exemplo, mas eu fiquei pensando, o filhote de beija-flor quando nasce o bico não é compridão fino igual dos adultos, ele é mais curtinho, ele vai crescendo depois que ele clode do ovo. Então, mas ele fala disso, ele fala de momentos que você tem algumas estruturas, algumas características que depois vão mudar ou que não são, não tem função naquele grupo, que aquele grupo não utiliza aquela estrutura, mas ela chega a aparecer, a se formar durante o desenvolvimento embrionário, e aí eu senti isso, mas eu gostei da postura dele, porque ele citou, pelo menos na minha edição, ele fala ali da lei do uso e desuso, aí, mas para o final ele pega e fala, olha, mas isso talvez tenha que ser revisto, talvez não explique muito bem ou totalmente, então, achei honesto da parte dele isso, até nisso ele tinha essa noção, ele não tinha os elementos, as ferramentas todas, mesmo de embriologia ou desenvolvimento genético, determinação genética para extrapolar, para inferir outras coisas, mas os fatos estavam lá, essas estruturas aparecem, elas não são, não tem função naquele grupo, mas aparecem durante o desenvolvimento embrionário, ele dá vários exemplos e enfim, achei de novo ele foi elegante, a colocação dele é legal. E tem outra coisa também, ele não trata muito dessa sua dúvida, Erika, mas aí lembrando do que alguns outros caras de divulgação científica falaram e que eu sempre uso isso quando eu comento de evolução com o pessoal, é que evolução não tem pranchita, então, você não pode falar assim, só porque, sei lá, a baleia adulta não tem mais dente, eu não posso voltar para a minha prancheta, fazer um, vou fazer agora, vou projetar uma baleia do zero, então, ela nunca vai ter dente, a evolução se baseia naquilo que já tem, então, não tem como se reprogramar tudo lá atrás, talvez tenha que alterar tanta coisa que o caminho que a evolução encontra, por isso que a gente tem essas coisas como os exemplos que o Richard Dawkins sempre dá, daquele, tem um nervinho aqui que dá uma, ele dá uma volta por trás da horta e depois ele sobe de novo pelo pescoço para enervar outra coisa, então, assim, o caminho muito mais certo seria reto, mas aqui no ser humano tudo bem, você fala assim, uns 15 centímetros de perda de nervo, não é grandes coisas, né, que tem a ver por causa da evolução, uma coisa dos arcos aórticos, do que foi formado, a nossa horta e tal, mas tudo bem, nossa 15 centímetros, não precisa ser tão chato assim, a economia 15 centímetros de nervo, mas e uma girafa? São 10 metros de nervo, 5 descendo e 5 subindo, bastante ineficiente, é porque você não tem como voltar para trás, ó, vamos desenhar do zero isso, não tem como, né, então, a resposta que eu daria seria essa, né, mas acho que o mais legal da embriologia, na verdade foi engraçado, né, se ele passou dois capítulos falando da biogeografia, né, e aí a gente falou assim, a gente podia ter reunido numa live só, e esse capítulo é o contrário, né, ele é tão denso, tem tanta coisa, que dava para ter sido duas lives, porque só de morfologia daria um capítulo inteiro, só de embriologia daria outro, e só de órgãos rudimentares daria um terceiro, né, é muita observação. Isso que você falou, Érica, é uma, o que o Roger comentou agora, chama-se, em ecologia, chama-se restrição filogenética, porque a galera é uma trata, às vezes você, não consegue, ou evolução também, né, você não consegue explicar o caminho, você só consegue explicar uma determinada, um determinado conjunto de característica de uma espécie, porque ela está restrita filogeneticamente ao seu ancestral, né, então a cobra não vai começar a voar de uma geração para outra, de uma espécie para outra, né, então, porque ela veio de um ancestral com certas características que não permitem certos saltos evolutivos, né, então se chama tecnicamente de restrição filogenética, né, legal lembrar só, né. É, outro exemplo que o Dawkins também sempre dá, e que eu sempre recapitulo, assim, quem já foi aluno meu também vai achar um pouquinho repetitivo ouvir de novo isso, mas se você chegasse para um projetista de uma câmera digital e falasse assim, ó, você é o dono de uma empresa da Sony, e o cara te entregasse um modelo assim, olha, a gente tem esse modelo aqui, ó, você tem a superfície fotorreceptora aqui, tá, e os fios que vão ligar com o processador central da máquina, eles saem para dentro da câmera, no lugar onde pegar a luz, e depois eles vão lá para trás do chico, aí você ia falar de emitir, porque o cara seria um péssimo funcionário, né, mas é assim que o nosso olho é, né, assim, todos os fiozinhos do nervo óptico saem para dentro do olho e depois voltam para trás de novo, né, uma coisa completamente, digamos assim, mal projetada, mas como é baseado na restrição filogenética, é o que tem para hoje, né, não tem como... E o mais legal é que, olha, mas como que o nosso olho é perfeito, não é possível que isso seja criado com seleção natural, né, você tem certeza que é perfeito? Dá uma olhadinha aqui. No meu caso, eu não tenho tanta certeza assim, ser perfeito, né? Para quem está ouvindo o podcast, o Rogério está balançando o óculos. Ah, é verdade, a gente vai passar no podcast isso aí. Mas eu acho que a parte mais legal da embriologia, tanto da morfologia também, as cutucadas que ele dá na ideia de que as espécies seriam sido criadas, porque ele falou assim, todas essas homologias que a gente vê das partes embrionárias se explicam, pela minha teoria, o argumento dele, ele fala assim, bom, a gente pega a mão do ser humano, a nadadeira da baleia, a pata do cavalo e a asa do morcego. Ah, é esse momento aí da homologia? É, e aí a gente fala assim, bom, elas são completamente diferentes, mas faz sentido, porque a seleção natural passo a passo vai ocorrendo no adulto, e você tende a verificar a mudança na forma no adulto, mas o padrão básico ancestral, como se fosse aquela ideia no meio do século XIX, que teria um plano básico, é o mesmo, depois você pega esse plano básico, você estica um pouquinho aqui, um você estica uma falange, o outro você estica o antebraço, o outro você estica funde os ossos e tal, mas o plano geral é o mesmo, então, essa noção da emberologia se encaixa muito bem na minha teoria, e que todos descendem de uma árvore comum. Agora, vai explicar todas essas coincidências por que que teriam essa semelhança se fosse cada um criado, se fosse cada espécie criada, bastaria que ela fosse adaptada ao seu ambiente, não precisaria ter essas semelhanças que justamente bate com a genealogia, é isso que ele fala, mesma coisa da biogeografia, não faz sentido isso, mas com a minha teoria faz sentido, o outro você precisaria, não teria por quê, bastaria que fosse adaptado, mas a minha teoria bateu em tudo, eu senti outra pancada no fígado igual ele deu dos dois capítulos anteriores. Eu acho que esse exemplo, acho que eu vou pegar esse gancho aqui, por isso que ele é considerado um dos marcos científicos da história, porque dá para a gente explicar em cinco minutos toda a teoria, rapidinho, mas o que ele fez questão é de avançar passo a passo na argumentação, solidificando cada passo, provando cada vírgula até cansativo, fica até chato às vezes o capítulo de tanto, também a gente está lendo anacronicamente, já sabendo, já tendo várias dessas informações prévias, a gente está voltando e lendo com os outros olhos, e contra o tempo e tudo, mas ele vai mostrando, tentando argumentar, mostrando casos, tentando, sempre quanto argumentar como, bom, se fosse perfeito, fosse um criador, seria assim, a minha teoria explica essa, essa, essa inconsistência que o pessoal joga por baixo do tapete, por essa teoria do criador, por essa teoria do criador, tem esse defeito, esse defeito, esse defeito, ele vai listando os defeitos ao longo do livro, em vários capítulos, e vai com ângulos diferentes, mostrando por que não funciona a parte do criação independente, e por que que funcionaria com a seleção natural e o ancestral comum evoluindo a partir da variabilidade, isso eu acho que torna ele genial. Não, e o capítulo, assim, não sei, acho que foi o Vinícius, eu acho que um dos mais bem escritos, tem uns outros que eram meio confusos, arrastados, esse é bem sucinto, ele recapitula as coisas, fecha direitinho, faz um resuminho, um ponto a ponto, a escrita é bem fluida, e eu senti, nossa, se eu não tivesse lido nenhum outro, esse capítulo é o que mais convence, que ele traz os dados de uma forma tão organizadinha, é muito bonito, esse artigo é super recomendado para o pessoal reler. Esse, ele não tem tantos vai e vens, nos outros, parece que às vezes ele repete muito a mesma ideia, tentando falar de outro jeito, mas no fundo, parece que é a mesma coisa que ele já falou, esse não, esse acho que é tanta evidência, e ele se preocupa com cada um, em uma série de evidências, que não dá muito para ele ficar voltando, ele tem que falar da próxima, falar da próxima, falar da próxima, e ele amarra uma na outra de um jeito que te prende na leitura, quando você vê, você lê o capítulo, passou rapidinho, e entendeu um monte de coisa de um jeito até rápido, é bem legal, mas só para não ficar também nos elogios, a crítica não é ao Darwin, lógico, mas a gente está comentando esse lance das edições, pelo menos da gente que está lendo em português, das traduções, no meu, não foi uma, foi duas ou três vezes, fizeram uma mistura ali de sistemata com taxonomista, pareciam duas, e lá, sistematistas, não me anota isso, não é? Ficou horrível! Não, não me anota isso, não me anota isso, não me anota o gancho, não sei se na edição de vocês, a minha que eu estou usando é uma edição do professor de filosofia da USP, de 2018, do Pedro Pimenta, e aí eu estou lendo lá, ele fala assim, ah, não sei o que, não sei o que, é do peixe choco, eu falo assim, caraca, peixe choco, nunca ouvi falar de peixe choco, que porra é essa? Aí logo em seguida ele fala do peixe choco e não sei o que, do cefalópode, eu falei assim, bom, se é peixe, não é cefalópode, aí fui olhar em inglês, é sépia, o cara traduziu sépia, que para quem não conhece, parece uma lula, uma lula mais gordinha, com uns pentáculos pequenininhos, traduziu sépia como tradutor, nem se deu trabalho de ver que bicho que era, velho. Isso é duro, cara. Daniel, eu queria, eu queria falar sobre uma coisa, um pouco de, é assim, mudando um pouco de assunto, falar sobre o, tem uma parte que ele fala sobre o ancestral comum, né, que ele fala que, ah, o ancestral comum para ele, ele menciona um exemplo lá, ele fala, ah, mas no caso dele, o ancestral é desconhecido, por mim, né, mas na verdade, todo o ancestral comum é desconhecido, não é? Você sempre vai ter um grupo irmão, mas o ancestral, ele é desconhecido, na verdade, não é uma, 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 uma ilusão, ou então, ou então, você nunca vai ter um ancestral comum, você nunca vai ter a evidência, ó, esse daqui foi o ancestral comum, você sempre vai ter o, o grupo irmão, mas nunca o ancestral, então, o que ele se baseia na, naquele, toda aquele genealogia, onde tem o ancestral comum, verdade, não existe, é uma, uma ilusão, não é? não é que não existe, né, ponto, só é difícil você, é difícil você saber, né, é determinar, não é uma coisa pontual, assim, é um processo dinâmico, populacional, né, mas, é, é legal levantar essa questão, porque até a diferença, por exemplo, entre cladograma e árvore filogenética, cladograma, para os cladistas, seria essa representação na forma de árvore, esses diagramas aí, né, onde você não está preocupado em nomear ou indicar fisicamente quem são esses ancestrais, os ancestrais são só hipotéticos, existiram, mas você não tem essa preocupação, não, foi o fóssil, é esse fóssil aqui ou o ancestral daquele grupo, ou não sei o quê, você não tem essa preocupação. Na árvore filogenética, isso é uma preocupação, os ancestrais são nomeados, você, você pode, inclusive, indicar, esse aqui é o fóssil, esse aqui é o meu ancestral hipotético do grupo tal, né, quando você não tem o fóssil, não tem o candidato, você nomeia ele como uma hipótese, mas você fica sempre na expectativa de um dia apontar alguém fisicamente para ser aquele ancestral. Essa é uma diferença entre o cladograma dos cladistas e a árvore filogenética para, assim, para muitos paleontólogos que às vezes querem recuperar esse, inserir essa figura ancestral, né, na verdade, a gente não precisa disso para, não precisa ser encontrado apontado o ancestral, isso não invalida. Como não invalida? Porque você está se apoiando num hipotético que é só uma ideia, é só uma imaginação. Não é que é ideia, imaginação, é só difícil de saber qual é, por exemplo, você sabe o que é dia e noite? Me prova um ancestral, um ancestral, um ancestral, não tem, você sempre vai ter um irmão. Você sabe o que é dia e o que é noite? Todo mundo sabe. Você sabe o que é dia e o que é noite, certo? Você sabe descrever para mim? Mas você não sabe me descrever que horas começa o dia e que horas exatamente começa a noite. Então é tudo dia e noite, é tudo na ilusão. Porque você não consegue descrever. É uma ilusão isso, essa história dele é uma ilusão. Não, desculpa, não, 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 não. Não, só... É por causa disso, é só assim, você não sabe assim, é esse aqui ou é o próximo? Oi? É que é difícil de saber assim, é essa espécie aqui que é o que deu para ter a origem de todas elas ou foi esse indivíduo aqui? Até a espécie às vezes é difícil de distinguir, que a gente chama também de ilusão. Todas essas definições são difíceis, né? Começando pela vida. É vivo ou não? O vírus, está vivo ou não? Ah, então está vivo. E o prion? Ah, então, peraí, prion não é mais vivo. Então, peraí, ah, não, aí sobe de nível, a espécie. Isso é uma espécie? Isso é uma variação da espécie? Isso é subespécie? Já é difícil. E aí, esse é o ancestral? Então, todas as definições, essas caixinhas são super difíceis. Então, assim, lógico que é uma ilusão no sentido, assim, que é uma construção da nossa mente de caixinhas para a gente, para facilitar o nosso entendimento. Mas é fluido, né? Não existiu. Uma caixinha virou outra caixinha, é uma coisa fluida, essa variação. A gente fala assim, bom, daqui para cá é uma espécie A, daqui para lá é uma espécie B. Então, qual é o ancestral comum? Ah, eu acho que é esse. Não, eu acho que é esse. Vai ser aquela briga. É super difícil de saber exatamente como começa uma espécie, quando termina. é difícil de saber qual é exatamente a ancestral C, é A ou a B, mas que, teoricamente, não existe, né? É só difícil de saber qual é. É, mas aí você sempre faz... Desculpa. Ele só fala assim, que se não tivesse extinção, a gente ia ver todas as forminhas intermediárias, todas as variantes, uma virando a outra, os intermediários todos, a extinção, limpa um pouco esse padrão, você vê as coisas um pouco mais até distantes, e às vezes até é difícil fazer essa conexão, né? Aí você precisa dessas outras evidências, às vezes tem que recorrer à embriologia, alguma outra característica, às vezes não tão direta. Mas se não tivesse extinção, tivesse tudo aí vivo na Terra, não tivesse nenhum fóssil, tudo que já viveu na Terra e continuasse vivo, você ia fazer de todas as formas variantes, vamos supor que nenhuma se extinguiu. Você ia conseguir amarrar as coisas muito mais de um jeito fácil, completo, sem lacunas, né? Mas como tem extinção, fica um pouco mais difícil de enxergar. Mas até agora vocês só me enronaram, eu acho, porque não é ancestral comum, assim, a evidência empírica disso, não tem. Então, você está apoiando uma... É um hipotético ainda, é só uma ideia. hipotético, não entendi qual a dúvida, por que você acha? Não, Érica, o que eu acho é o seguinte, temos uma criacionista no grupo, o Flávio, vai me perguntar. Não, assim, é, assim, procurando, eu estou procurando evidências empíricas reais, só para dar suporte a essa ideia, então. Então, Érica, mas aí, uma evidência que seria importante, né, uma coisa, uma peça fundamental seria você reconhecer, olha, esse é um ancestral comum, desse e desse, mas eu nunca vou... Você não vai conseguir nunca isso, porque você não tem como... Eu não conheço, olha só. Não, mas espera, espera, respira fundo, Érica, conta com a gente. Mas, assim, você não vai conseguir isso, porque a gente não tem máquina do tempo, então não tem como você saber, mas a gente já tem evidências aí que eu, até o Darwin, desde o Darwin já trouxe isso, a seleção artificial, você sabe, por exemplo, eu não conheço raça de cachorro, mas você sabe, sei lá, que o pastor belga e o não sei o quem derivaram do pastor alemão, e você tem registro histórico disso, então é um processo exatamente semelhante, você tinha uma população, nunca você vai conseguir achar o indivíduo, né, mas você tinha uma população ali, de animais, e aí essa população foi dividida em dois, semelhante a um evento de vitariância, e aí uns começaram a ser selecionados para ter, sei lá, mais agressividade, outros começaram a ser selecionados para terem mais docividade e cor de outro jeito, e aí essa população que foi dividida em dois, manteve uma população ancestral, porque é a seleção artificial, mas foi exatamente, mimetizando o processo, mas, assim, na vida real, real mesmo, aí tem o que o pessoal já observou com os tentilhões lá, que continuaram vendo por durante, não sei quantos anos, medindo lá os tentilhões em Galápagos, então eles ficaram medindo, e dizem, ó, essa população aqui aumentou o tamanho do bico porque ficou mais seco, então você já documentou isso, ou então as bactérias, que o pessoal põe lá em laboratório, divide os frasquinhos, e de repente submete umas a um estresse e a outra não submete esse estresse, e as do frasquinho com estresse desenvolvem uma característica, e as do frasquinho sem estresse desenvolvem outra, então você já documentou esse processo empiricamente dessa forma, agora na natureza, a menos que a gente viva um milhão de anos, a gente não vai observar, mesmo, não tem como, né? Mas, Erika, só entender uma coisa, a sua dúvida era, a gente não consegue achar o indivíduo, assim, a Eva, o indivíduo que deu a mãe, ou o pai, ou a espécie que deu origem? A espécie, porque quando você faz, monta um cladrograma, você tem os grupos, né? Tem várias espécies, aí você vai montar esse cladrograma, você sempre tem um grupo irmão, mas a base que seria o ancestral, você não tem, porque você, ele é, como ele falou, ele é desconhecido, mas sempre vai ser assim, sempre vai ser desconhecido, vai ser, o que você tem irmão, são só grupos, vão ser só espécies aparentadas, podem ser muito aparentadas, né? Pela grande semelhança entre eles, e pelo acúmulo de semelhança entre eles, mas são-se grupos irmãos. É, mas isso é só um... Mas não é um ancestral ali. Não, mas isso é só uma ferramenta teórica, né? Vai ser uma ferramenta para entender essa coisa, mas lógico, você pode falar, então, a Lucy, esse esqueleto aqui, chamado Lucy, é o ancestral dos, não me lembro se eram os troptecos, é o primeiro astropteco, por causa dessa evidência. Ah, não, acharam outro fóssil, que na verdade, então, não é a Lucy, mas é, sei lá, é a Lucinda. A Lucinda, agora, é a evidência, porque é sempre assim, não é certeza, mas, pelo que a gente conhece, esse parece ser o ancestral comum, acho que sempre vai poder se fazer. É mais próximo do ancestral comum, mas não é o ancestral comum. Então, vou falar assim, Érica, outra pergunta, então, você é mais parecida com seu irmão, aí é um pouquinho menos parecida com seus primos e irmãos, aí é um pouquinho menos com seus primos em segundo e tal, mas, como eu não conheço, o seu ancestral comum, seu pai não existe. Érica é parecida com todo o Japão. só que eu não conheço, quem não conhece o seu pai, os seus avós, vão dizer, então, que por causa disso, a genealogia não existe. É o fato de você ser mais parecida com uns, depois mais parecida com outros, mas, como eu não conheço os seus ancestrais comuns, então, não existe genealogia, não existe a sua história familiar, é uma outra coisa que explica aí. Por exemplo, qual é, qual é o seu taruera avô? Então, como o Vinícius falou, é um guru, é uma espécie hipotética, né? Então, seu pai é hipotético também, só tem você e seu irmão. O seu pai, o seu avô, você ainda consegue ter foto. E o seu pentavô? É pentavô, é taravô, é taravô, que você não tem registro. É hipotético também. Você não consegue provar ele. É, sempre vai ser hipotético. Então, é nesse sentido, a mesma coisa do, vida, né? Então, a gente não consegue definir, mas a gente acha que o vírus é vivo por causa disso, e de outros acham que o vírus não é vivo por causa disso, disso e disso. É sempre uma caixinha. Tem que lembrar que espécie, espécie, vida, essas definições, noite, dia, são definições que a gente usa, depois do Descartes lá, de usar caixinhas, divisõezinhas para facilitar o nosso entendimento. Quem, ecologia, sabe disso, né? Ecologia é a ciência de encaixar tudo em caixinha, né? Para facilitar o entendimento, quando na verdade, estratégia R, estratégia K, tem tudo no meio, mas o cara bota duas caixonas, assim, para ver se bota tudo. Então, essas definições. E acho que tem mais, puxando para o capítulo de volta, porque ele também fala, assim, a mesma coisa que ele falou da embriologia, ele fala da morfologia, né? Que todas essas homologias não teria como explicar por uma teoria de criação, se não fosse, depois eu acho que o Vinícius é mais adequado para falar de homologia, analogia, explicar aí. se não fosse... Só te cortar rapidinho, para continuar com a embriologia, só a última coisinha de embriologia, que eu achei super interessante. A embriologia foi super importante na teoria dele, falar sobre todas essas homologias, isso aqui é tudo, a parte taxonômica também, e ela vai ser super importante na teoria atual, com a seleção natural estendida, né? Porque, através da evolução, sendo mais estudada, Você muda toda a teoria, quer dizer, você estende um pouquinho a teoria da seleção natural, né? Através dos estudos atuais de evolução, de embriologia, e também de epigenética, essas coisas todas, que é a mais atual, que aí a gente vai falar um pouco mais para frente, talvez no ano que vem, né? Mas acho que amarrar isso com com a extensão, como é que é? Hipótese da evolução estendida de hoje em dia é super importante, né? Mas vai lá, cortei para a mão. Não, é só para fechar e voltar para o capítulo, porque o mesmo argumento que ele fala, quer dizer, a embriologia veio até depois do capítulo, né? Ele também fala para a morfologia, principalmente se tentar explicar as homologias atuais sem recorrer à teoria da descendência com modificação, fica muito mais, hoje em dia a gente usaria assim que é menos, como é que chama assim, menos elegante, menos parcimonioso, que você teria que inventar um monte de coisas quando, com a teoria da decência com modificação, todas as homologias, e aí para não ficar mesmo na mão aí dos vertebrados, ele fala até das peças bucais dos coleópteros, né? Que são quatro peças, quatro pecinhas, e aí uns viram uma proboste de sugar, e outros viram umas coisas de morder, e outros, sei lá, um necrófilo vira de outro jeito, mas é as mesmas pecinhas montadas de vários jeitos. Você falou assim, mas por que então que você teria as mesmas quatro pecinhas em zilhões de espécies de besouro, que faria sentido se todos eles tivessem a decimência como modificação, agora na teoria da criação independente, você precisaria imaginar que o mesmo criador criou 50 mil espécies de besouro, todas as mesmas pecinhas, é, realmente é fácil ficar isso, por causa do Lego, o criador gostava de Lego, cara. Gostava de Lego, por causa do mesmo quatro pecinhas. E aí, fechando também com o Kérica, falou assim, essa é a evidência que ele dispunha na época, mas hoje a gente tem a biologia molecular, né? Então, para não dizer que teria ancestralidade comum com todas as evidências da biologia molecular, a gente teria que derrubar também todas as teorias de como que o DNA é formado, como que o DNA é mutado, você acabou de destruir basicamente metade da biologia. Eu não, eu só, eu só, baseado nesse comentário que ele falou que desconhecia a espécie ancestral, eu falo assim, eu também, sempre eu desconheço, nunca vai existir a espécie ancestral, foi só, 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 só com o meu caminho, não que, não que eu discorde. Aí, outra coisa, na parte da morfologia, porque eu gostei muito desse capítulo, é que ele fala duas, três vezes do pombo-cambalhota, aí me senti plenamente realizado, né? O pombo-cambalhota fica aí, né? Eu não, eu não vi, porque é tão grande, não sei se eu me perdi aqui. Mas, aí eu acho que não teve o bingo dessa vez completo, porque ele não fala que não teve espaço. Também se ele falasse que não teve espaço. Não falou, não falou. Um capítulo com 50 páginas, eu ia voltar no túmulo dele lá na Inglaterra. Mas, uma coisa legal, foi nessa parte da morfologia que ele fala também da membrana que sobra da asa dos besouros, não foi nessa parte? Não sei. Acho que ele fala, eu achei interessante nessa parte. Em ilhas, os besouros têm redução de asa por causa de... É, mas tem a membrana ainda, né? Que tem esse vestígio, essa palavra que eu ia lembrar. Como um órgão vestigial. Sabe uma outra coisa que dessa parte de morfologia, ele fala assim que, para esse tipo de classificação, e reconhecimento de... É importante o reconhecimento de estruturas homólogas. Estruturas análogas são, na verdade, coisas que não interessam a ele, e são decorrentes de similaridades ambientais que foram selecionadas a partir... Foram selecionadas dessa forma a partir de similaridades ambientais. Agora, na prática, quando você vê estruturas, como você vai saber se é uma estrutura análoga e aí, ou homóloga? Porque é tão parecido. Você fala assim, nossa, tem tudo a ver, tem tudo a ver. E aí você fala assim, não, mas olha, deveria ser... Eu deveria colocar isso, peixe boa, junto com a baleia, porque ele tem muitas coisas semelhantes, mas, na verdade, não, tem que ser diferente. Mas como é que eu vou, assim, perceber? E como é que eles não se enganavam na época? Não, na época... Na época, só não hoje... Na época, normalmente, não se engana. Mas a ferramenta para isso, Érica, é a sistemática filogenética, é o cladograma. É a construção do cladograma com todos os outros caracteres e aí é um desempate numérico mesmo. Você tem 800 características que agrupa aves com os répteis. E duas ou três que não. Você vai por qual? Você vai ser conduzida por qual tendência? Você vai nas 800, entendeu? Quando você começa uma análise filogenética, você não sabe o que é homologia e hoje a gente chama de homoplasia, né? Essas analogias seriam homoplasias. Elas são aquelas características que são parecidas, você bate o olho, você fala, ah, isso aqui tem nesse bicho, tem naquele bicho. Deve ser uma novidade evolutiva que esses dois compartilham. E aí você joga isso numa análise filogenética. E aí esses dois grupos não saem próximos. E essa característica está nesses dois grupos, mas de maneira independente. Você tem uma série de outras características que pegam um desses grupos e joga eles lá para outro grupo. Então, é a construção do cladograma. E o legal é que você não sabe disso quando você começa a análise. É o cladograma que te mostra isso com todas as outras variáveis. Quanto mais variáveis você usar, melhor, porque aí você chega nesse nível de desempate. 800 falando uma coisa e só um, dois falando outra. Você vai pelos 800, né? E isso é muito interessante. Agora, essa questão de homologia, homoplasia, às vezes é uma questão de escala, de nível. Se eu estiver olhando numa escala um pouquinho menor, uma coisa pode ser uma homologia, uma novidade evolutiva de só um grupinho monofilético. Se eu começo a descer no tempo e pegar outras linhagens, outros ramos mais basais, simplesmente porque no começo eu tinha pego só aquele grupinho, então eu só tinha noção daquele grupinho, mas quando você começa a pegar outras linhagens, às vezes aquela característica aparece lá atrás, no tempo, como um outro surgimento independente. E aí você, opa, então era uma homologia daquele grupo, mas agora é uma homoplasia, um surgimento independente quando está envolvendo esses grupos bem mais distantes. Então, às vezes, é uma questão só de escala, para onde você está olhando. A gente não tem que ser assim tão inimigo das homoplasias, porque às vezes num nível micro, ela pode ajudar a entender a evolução de um grupo, mas quando você estica um pouco mais a análise do tempo, às vezes o que parecia uma homologia, às vezes você derruba. E às vezes tem umas coisas surpreendentes, a gente sempre usa isso, eu aprendi no livro da última live lá, que ficou de evidência, de sugestão para a leitura, que é o ensino da evolução, uma coisa assim, que li num capítulo lá, eles estavam falando dessa questão de homologias, homoplasias, analogias, e a gente sempre usa o exemplo clássico, assim, a asa de inseto e a asa de ave. As duas são órgãos para voar, mas evidentemente são coisas diferentes, não são homólogas. E aí descobriram genes, genes que definem a formação da asa do inseto em comum nas aves e nos insetos. Então isso foi chamado de homologia profunda. Então olha só como é o entendimento das coisas e às vezes o negócio é fluido e a gente pensa, ah não, isso aqui está bem estabelecido, está bem resolvido e de repente você toma uma rasteira dessas e às vezes uma coisa é bem mais ampla até do que a gente imagina. Então isso é fascinante. Agora lógico, naquela época ele não tinha nem como suspeitar dessas coisas, então ele trabalhava com essas evidências que ele tinha, essas evidências mais diretas. E lembra-se, tem que lembrar que isso foi a construção, primeiro fazia-se a classificação só pela parte externa, aí depois começou a haver umas inconsistências, aí alguém sugeriu, pô, vamos ver também por essa outra parte, aí pela, sei lá, vamos ver pelas plantas, pela flor, aí pela semente, então vamos ver pela parte fisiológica, aí então vamos ver a anatomia, e aí embriologia, e aí depois genética, molecular, e aí vai indo, vai indo, cada vez mais colocando mais um pouquinho de informação para tentar separar isso, e tentar, mesmo assim, nunca para de dar problema, hoje em dia tem vários problemas, mas vários deles já foram, que eram no passado, que já foram resolvidos agora, com esses, com esses... Ele fala uma coisa sobre isso, sobre essas características, né? Ah, vamos pegar as características que são essenciais, não sei se foi a palavra que ele usou, essenciais, para a sobrevivência do indivíduo, essas que são importantes para utilizar dentro dessa separação dos grupos. outras características não tão importantes são desnecessárias. Então, como você vai? É assim mesmo que você usa? Ah, vamos usar. O que seriam características essenciais, então? Vitais? Não, isso é complicado, né? Um pouco do termo tem a ver com a ideia lá, essencialista, desde a época do Linneu, de tentar achar essa essência, essa coisa fundamental que definiria cada espécie. Só que o Linneu tinha uma leitura, porque ele era fixista lá, tipológico, que as espécies eram coisas imutáveis, criadas por um deus e tal, e o Darwin derruba isso com a ideia de evolução. É uma categoria de espírito, né? É, mas sempre fica essa preocupação de que tipo de característica é mais importante. isso é muito difícil de responder, aparentemente uma que pode ser fundamental, depois a gente vê uma coisa dessa aí, que é uma baita de uma homoplasia. E outra que você nem suspeitava, um genizinho lá, sem vergonha, de repente se mostra fundamental para definir uma coisa dessas. Isso é tão complicado que é por causa disso que gera tanta dificuldade, ele cita isso desde a época dele, hoje em dia não é diferente, é por isso que é tão complicado às vezes definição formal de espécie. Ou mesmo subespécie ou as variedades. Tem muitos exemplos disso, assim, quando você era mais comum usar a denominação de subespécie ou definir subespécie dentro de uma espécie, você pegava, geralmente era variação de coloração de uma certa região geográfica, mas que tinha um certo contato com uma outra subespécie, uma outra forma de coloração daquela espécie, com uma distribuição geográfica próxima, às vezes ainda com sinais de hibridação de intermediários onde elas entravam em contato e tal. Aí, tá, isso baseado principalmente em cor, que era morfologia externa, que é o clássico que sempre se usou. Em morfologia externa, a gente consegue pensar num monte de utilidades ou de importância dessa coloração para camuflagem, para reconhecimento específico, para, enfim, várias coisas que seriam essenciais para uma espécie, para a identidade de uma espécie. aí pegam esse conjunto de subespécies descritas com base nesses padrões de cores e subgrupos geográficos. E aí eles avaliam, sei lá, três, quatro sequências de genes. E aí, em vez de dividir em quatro, dividem em cinco ou em sete. Aí você pega, sei lá, uma outra coisa. Vamos pegar, então, osteologia crâniana desse grupo. E aí você divide em três. E agora? São quatro? São cinco? São sete? Ou são três? Porque eu peguei características diferentes e definir subespécies com base em informações diferentes. Então, isso é muito complicado. E, na verdade, a dificuldade é porque justamente nós acabamos nos especializando, né? Cada um numa área. Você domina um pouco mais a sua área. E, cada vez menos, você tem esses caras que aglutinam diferentes áreas, esses caras multidisciplinares ou que juntam essas equipes multidisciplinares. Talvez fosse a saída melhor e juntar informações, dados diferentes e no conjunto daqueles dados, você tentar esclarecer um consenso, uma síntese mais conciliadora, né? Porque se você pega só um lado da informação, você vai dividir de um jeito. Se você pega um outro, você divide de outro jeito. Se você pega um terceiro, divide de um terceiro jeito diferente. Então, a saída não está em dividir. Achar essa essência numa única característica. Talvez é o contrário. Vamos juntar tudo e vamos ver onde a gente encontra informações comuns que, de repente, mostrem mais a realidade daquele conjunto de formas, de linhagens, né? Mas isso é uma dificuldade hoje em dia. Tem um ranking de ah, isso daqui, morfologia, é o top. Depois, vem, então... É, classicamente, sempre usaram mais, começou os trabalhos iniciais, era morfologia externa, que era o mais fácil, mais direto, mais acessível. Aí começa a ter um pouco mais de informação, começa a acessar a parte anatômica interna, então, de osteologia ou parte visceral, enfim. Aí vem o DNA. Aí o DNA, hoje em dia, está na crista da onda. E o DNA determina várias dessas outras coisas, né? Então, hoje em dia, o DNA talvez seja preponderante também por causa da quantidade de informação. Então, quando você pega lá uma sequência gênica, você tem lá quatro mil, cinco mil bases, cada uma é considerada um caráter. Quando você pega a morfologia, quando você vai conseguir ter quatro mil, cinco mil caracteres morfológicos, você não consegue isso. E são escalas diferentes, porque um caráter morfológico não é definido por uma única sequência de genes, né? Então, hoje em dia, o pessoal tende a olhar mais para o gene, mas também não para a parte genética molecular, como foi no começo das análises moleculares, com só um gene, dois genes, só dois genes nucleares e um mitocondrial, não sei o quê. Hoje em dia, já estão pensando no genoma todo ou nos produtos desse genoma, né? Já estão falando até em análise genômica ambiental, vamos pegar uma amostra do ambiente, pega uma amostra de solo, uma amostra de água e vamos ver que evidências de quais grupos a gente encontra lá, de DNA, de quais grupos a gente encontra lá. Então, que é um jeito mais completo e ainda assim não é o total da análise das espécies, né? Mas certamente é muito mais informação do que chegar lá e falar, ah, vou separar aqui por cor, vou separar aqui por causa do padrão de rajadinho da pena desse aqui, entendeu? Tem, sim. Formato de bico, né? É. Voltando um pouco para o capítulo, a gente já discutiu órgãos rudimentares ou a gente não discutiu? Falamos meio, muito brevemente. É, vamos falar para fechar que já passou de uma hora, né? Vamos falar um pouquinho para a gente ver os comentários da galera para não ficar muito pesado. talvez a gente faça uma discussão rudimentar. Não tem problema. São rudimentares porque a gente vai falar sobre eles. Tadinho. O que você viu órgãos rudimentares segundo o Darwin? Segundo o Darwin. Meus órgãos não são rudimentares, não. Vem que não tem, né? Não, você não produz leite. Não, nem vem, nem vem. Você tem órgãos rudimentares. Eu apenço os órgãos rudimentares. Só serve para dar o pegue de sítio. O nosso cócex é um órgão rudimentar, é o que sobrou da nossa cauda. Ex-cauda. Ex-cauda, né? E alguns humanos, não sei se as pessoas estão rudimentares, porém só. É, 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 pode chegar até assim, falando de ninguém, pode chegar até o presidente da República, que pode, ah, vamos ver aqui. Vamos citar mais. Espera, É, ai, não é, para casa. Alguns ministros também, acontece. Não, esses têm um papel negativo, mas tem. Atua de maneira negativa, eles têm um forte papel. Retrocedem a evolução. Não, mas acho legal explicar, porque o que que ele fala, o que são órgãos rudimentares e usa para que a explicação do órgão rudimentar. Acho legal falar, fica para o pessoal que não leu, ou mesmo quem leu, para entender. Alguém quer se manifestar? Eu já falei demais hoje. Foi a discussão que ficou mais curtinha no capítulo, né, ele fala bastante, ele usa de órgãos rudimentares no sentido de órgãos que, tem uma semelhança, né, com órgãos desenvolvidos, ou em outras espécies, ou em outras variedades, ou mesmo assim, nesse exemplo que você falou, assim, da glândula mamária masculina, né, pode ser muito semelhante, os machos de mamíferos todos têm, mas não tem a funcionalidade, ainda é coisa assim, atrofiados, ou então aqueles exemplos dos olhos dos peixes cavernícolas, que regrediram para um estágio não funcional, mas não sumiram por completo, então ele usa basicamente esse tipo de coisa, que ou em outro sexo, ou em outra fase da vida é desenvolvido, mas não sumiu por completo, ou então em outras espécies, ou em outras variedades, é plenamente desenvolvido, e aí em uma determinada espécie ou variedade não é, né, então parece uma coisa que atrofiou, mas a gente consegue ver ele ainda, né, se tivesse perdido completamente, né, não sumiu, né, ele está ali atrofiado. Ele usa com uma argumentação da imperfeição das espécies, né, entre aspas, assim, né. Na nossa versão não tem isso, então você podia puxar isso, porque na nossa versão fala mesmo, né. Não tem, não tem isso, ele coloca, não fala de imperfeição, mas ele fala, ele usa esses órgãos rudimentares como estruturas homólogas para agrupar as espécies dentro do cladrogrão. Então, mostrando que existe relação, mesmo que a serpente não tenha, não tenha membros, tem algum, tem um grupo que tem isso, mas de maneira rudimentar, isso faz com que eles se juntem dentro dos, se aproximem dos quadrúpedes. Então, você tem, assim, esses órgãos rudimentares, são essenciais para a construção dessa árvore filogenética. Então, por isso que ele ressalta essa importância desses órgãos. Mesmo que não tenham função, mas que são essenciais nesse sentido. É, acho que eu achei um pouco a implicação que ele faz, assim, tipo assim, ué, se espécies são perfeitas, criadas por um criador pensado, certinho, não deveria ter esses órgãos rudimentares, porque elas são perfeitas. Para que tem esse órgão que não sai mais nada? Então, é mais um, é uma, mais uma argumentação a favor da seleção natural, quer dizer, esses órgãos rudimentares veio do, ele usa a palavra desuso, né, porque lembrando que o Davem acredita no uso e desuso, né, o desuso de determinadas partes do corpo, determinados órgãos, de uma espécie para outra, do an ancestral, né, para o descendente, e aí ele para de funcionar e a atrofia e não é mais funcional, né, então ele utiliza isso como argumentação da, contra a espécie perfeita para um criador. Ele também usa essa implicação, né. Legal. Sim. Vamos, vamos ver aqui o pessoal comentário, gente, geralmente a gente consegue ver, estava uma discussão aqui, passou um pouquinho, já é 1h15, mas acho que nos empolguemos aqui, vamos ver aqui os comentários, você já respondeu alguns, não é, já? Já, vários já respondi, né? Tá, mas acho que talvez seja legal, até para o pessoal que está ouvindo aqui, a gente, né? Enquanto o pessoal vai pensando em se tem alguma questão mais, até confirmar com o Vinícius ou não, que o Vinícius tem de anatomia aqui, como ele falou do cóccius como órgão rudimentar, e a Érica falou da importância dos órgãos rudimentares, às vezes, porque se tem várias espécies que tem o mesmo órgão rudimentar, é mais uma coisa que o Darwin fala que dá para você agrupar elas. Os outros antropóides também têm cóccius porque eles não têm cauda, né? Nem o chimpanzé, nem o jipão. Eu acredito que sim, né? Acredito que tem, assim. Eu não tenho certeza, assim. Nunca fui, na verdade, me informar sobre isso, assim. Eu acredito que sim. Porque aí seria, assim, aquela coisa, mostrando um exemplo diferente do que está no livro, de um órgão rudimentar que é importante, pode ser importante, porque mostra que várias espécies têm esse órgão rudimentar. Não poderia ser por acaso, não é o mesmo órgão rudimentar, que é a ausência da cauda, a gente compartilha, né? Todos os jibões, dorangotango, gorilas, chimpanzé e o bonobo e nós, né? É. É, mas eu não... Fala aí, fala aí. Não, não, eu só... A Andres já está falando aqui, ó, professores, deixa eu fazer uma coisa, acho que eu consigo fazer isso aqui. Vamos ver se dá certo. Olha lá, olha que tecnologia. Vai estar acabando a live. Depois de capítulo, ele descobriu que dá para colocar pra mim. Eu pedi quase seis meses. Olha lá. Isso é porque... É lógico. Eu só botei porque está elogiando, senão eu não ia botar nada. É, não foi todas as outras críticas, então, eu parei críticas que a gente está tirando. Eu estou apagando e bloqueando. A Andres está falando para a gente não abandonar ela, os capítulos estão acabando. Eu vou responder essa. A gente está discutindo em outros livrinhos. A gente já vai... Já está sofrendo com antecedência. A gente já vai adiantar algumas coisas. A gente tem planos, né? A gente estava discutindo algumas coisas, mas adiantar que nesse ano, depois do último capítulo, ainda tem um capítulo sobre fechando todo o livro e discutindo as traduções, fazendo umas considerações gerais. Então, vai ser... A gente já está definido pela gente. E aí estamos definindo ainda esse ano e a possibilidade de discutir sobre evidências da evolução. Então, estamos discutindo o formato ainda, estamos indo a fazer esse ano. E aí, ano que vem, a gente vai fazer também outro livro mais para frente, e a gente está decidindo qual. Estamos ainda discutindo qual seria o melhor formato, mas vai continuar assim. Vai continuar de algum jeito. Estamos tentando isso aí. Agora não sei como é que tira isso. Espera aí. O que mais aqui? Outra pergunta aqui. Está vendo alguma coisa, Roger? Você não viu? Acho que a gente respondeu quase todo. O resto, o resto mais, foram coisas em paralelo. que a gente... Não tinha nada de pergunta, nem de dúvida. Mas se o pessoal tiver alguma aí, porque a gente tentou segurar um pouquinho mais para ficar perto de uma hora às outras, mas se o pessoal tiver alguma dúvida aí, porque foi um capítulo bem bacana. Só comentar, eu não sei como é que está na sexta versão aí, enquanto o pessoal pensa, também do... como ficou essa questão do uso e do desuso, que no nosso, na primeira versão que acho que a Eric e eu estamos lendo, bom, ele não tinha noção da hereditariedade, óbvio, mas ele coloca o desuso ali no fim, e aí eu fiquei meio... Sinceramente, eu não entendi direito, porque assim, ele coloca o desuso, depois ele fala assim, mas às vezes a seleção natural, então, eu não entendi se ele estava considerando a seleção natural e o desuso como possíveis mecanismos, e aí ele fala do desuso e aí que as... Por exemplo, ah, sei lá, se uma pessoa faz muita... eles usam um exemplo até parecido, faz muita musculação, não é nesse termo, mas uma espécie que usa muito e tal, e como você tem tendência a lei lá que ele coloca de você herdar uma característica na mesma fase da vida em que ela foi modificada, então, fica parecendo assim que ele está usando as duas coisas, né? Não sei se vocês tiveram essa impressão também, né? Eu também, também achei que ele usa, ele usa assim, coloca como até vírgula, os desusos e seleção natural para explicar um processo. A interpretação que eu tive foi de citar a lei do uso e desuso no começo do capítulo, quando está chegando mais lá para o final, eu li exatamente ele falando isso, talvez ela não explique tudo, mas aí não ficou claro para mim se ele estava meio querendo dizer que a seleção natural completaria a explicação, mas senti mais que era no sentido de não ter elementos agora para... Para decidir. corrigir ou trazer alguma coisa mais concreta, porque faltava talvez conhecimento mesmo da época. Faltava. Então, tipo, talvez como já era sexta edição, talvez já tivesse um certo reconhecimento assim, ó, talvez essa lei do uso e desuso, né? Talvez ele se erredeu um pouquinho essa posição, não sei. Acho que não, porque ainda foi antes, né? Foi ainda no século XIX, que o Miller foi só no começo do século XX, mas, assim, então, na de vocês, pelo visto, tem um... Você sentiu um comecinho de crítica na nossa e ele nem fala nada. Eu senti com uma Érica também que ficou como se fossem dois mecanismos evolutivos possíveis ali no miolo do capítulo. Mas, sem dúvida, que é um fenômeno provado na evolução, porque se a gente vê que o 00 tem regressão do cérebro, 01, 02, 03, 04 também tem regressão do cérebro e herdaram essa característica adquirida ao longo da vida, né? Pelo desuso, né? Pelo desuso, né? Não sei de onde eu tirei esses números aleatoriamente da minha casa. Mas, já dessa agora, tem uma coisa que saiu, né? De repente. Beleza. Uma coisa que a gente tem que falar agora são os livros, as recomendações, né? Então, primeiro, o livro recomendado é do Stephen Jay Gould, O Polegar do Panda, que é um livro famoso do Stephen Jay Gould, a gente já falou, é o que rivalizava com o Richard Dawkins, que é atual, né? Mas ele é bem mais... Começou antes, né? Ele foi o principal divulgador evolutivo, né? Da ciência da evolução. E aí, faleceu de câncer e ainda teve uma sobreposição com o Richard Dawkins e hoje, atualmente, é o Dawkins, né? Então, esse é um... Ele, na verdade, escrevia para o jornal, né? O Stephen Jay Gould. E aí, esse é uma reunião de vários... Esse livro do Polegar do Panda é uma reunião de várias... Como chama isso? Matérias, não? Vários... Ensaios, né? Que ele fazia, né? Ensaios, é. Dos jornais, né? Os livros dele, geralmente, são assim, né? Que ele publicava nessa revista, acho que era, não sei o que, Naturalist, e aí ele junta por temas, assim. Eu gosto, na verdade, assim, em algumas coisas, mais até do estilo do Gould, porque ele não é tão agressivo, principalmente com oponentes, né? O do Docs é um pouquinho mais agressivo, algumas vezes, né? Sim. É, mas tem alguns livros que são diretos. A Ceda do Tempo, a Ceda do Tempo, alguma coisa assim, são... Ah, esse eu não li. É, são ensaios, são... É o livro inteiro mesmo, né? É o livro inteiro. Não são ensaios. Ah, esses já são coleções de ensaios, né? É um livro legal. E aí, já que a gente falou do... Muito sobre a parte da evolução dos homens, né? Os hominídeos, tem um vídeo recente do Pirula, né? Que a gente também recomendou o livro dele, que eu acho muito legal. Então, esse vídeo recomendado aí sobre a evolução e a dispersão dos hominídeos em duas partes, né? Então, essa a gente está recomendando a parte 1, e depois vocês encontram a parte 2, que já foi publicada agora esse mês, a Silvia OBIAR. Ele está até sendo patrocinado por aquele... Uma das... Uma das empresas que fazem DNA, né? Fazer leitura de DNA, para citar de presença, comprar os negócios, para você ver várias coisas das ancestralidades e tudo. E aí, pagou para ele. Ele fez... É bem interessante, bem completo aí. Quer dizer, uma visão geral, né? De dispersão, evolução dos hominídeos, eu acho bem interessante. Uma outra coisa legal de recomendar, um artigo recentíssimo, né? 2020, foi no começo de janeiro de 2020, se não me engano, no âmbito dessa confusão toda, que são dois autores brasileiros, o Pedro Navarro, acho, e a Cristina Machado, se não me engano, da Estadual de Maringá, que são brasileiros, e eles falam sobre uma coisa que a gente citou agora no começo, né? E sobre as contribuições e as referências que Darwin faz no texto. Elas pegaram a primeira edição, né? E viram lá quantas pessoas ele vai fazendo referência, quantos trabalhos ele vai fazendo referência, já que já não tem, como a gente falou, não tem a referência no final, né? E aí, eu separei aqui para ver os números, eles falam que foram 639 citações de 298 colaboradores no livro inteiro. Você vê a quantidade, então, de quase 700 citações, né? E quase 300 colaboradores diferentes, que ao longo do livro, então, você vê o cuidado e a quantidade de informação que ele teve que levantar e está se apoiando para fazer a teoria, né? Não foi, como o Rogério Brinca, não foi no quintalzinho dele que ele inventou a seleção natural, né? Teve todo esse trabalho de compilar isso tudo. Isso explica um pouco também, como a gente vai falar no final também, para fechar, por que demorou tanto para publicar, né? Além de um termo técnico que chama cagaço, também é um termo técnico, na hora, medo, pedroso, falta de coragem também de ser criticado, tudo, tudo aquele que a gente falou no começo do ano, do começo das lives, né? Posso só completar com essa pergunta que agora eu achei aqui o pedacinho, acho que é importante ler, é o penúltimo parágrafo da sexta edição, depois já vem o resumo, aquele resuminho final. Não é possível que a falta de uso possa continuar a produzir novos efeitos sobre um órgão que cessou de desempenhar todas as suas funções. Seria indispensável dar aqui algumas explicações nas quais, infelizmente, não posso me aventurar. Então, ele recorre ali do desuso ali, mas, né, o negócio para mim ficou uma coisa meio no ar, solta ali. Então, ele acabou falando mal do tamanho do capítulo também, Flávio, bingo duplo. Não, aí é diferente, ele não fala que não tem tempo para escrever. Não foi falta de espaço, acho que pode se aventurar por desconhecimento mesmo. sabe, né? É por humildade mesmo. Beleza? E aí, a última live, a próxima live vai ser do capítulo 14, eu acho que é o último capítulo, se eu não me engano, acho que é do último capítulo, que é dia 10, daqui a 15 dias, dia 10, na mesma, e o horário, terça-feira, uma terça-feira às 4 horas. Beleza? Tem mais alguma coisa, gente? Não, né? Bom, falou, gente, então agradecer todo mundo que esteve com a gente, participando dos comentários ativamente, desculpa, a gente não conseguia ao longo do, ao longo do meio aqui da live, discutir com vocês direto, porque a gente fica entre nós quatro aqui, né? encretidos aqui na discussão, mas é legal essa participação aí de vocês, legal, obrigado também por quem divulgou, a gente viu que o pessoal repassou aí nas redes sociais, a Paula divulgou para a gente lá pelo Instagram, né? E eu vi que tem uma pergunta aí que está, e o pessoal mesmo respondeu, mas só reforçando para quem chegar depois, todas as lives, todas as discussões estão na página do canal do YouTube do EcoFry, estão liberadas lá, beleza? Então também, um pouco mais mastigadinhas e editadas no nosso podcast que chama Eco e Fem Evolução. Então, até daqui a 15 dias, galera. Falou. Tchau, tchau. Falou, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.